Glória a Jesus Quem de verdade continua O instrumento parou e teve gente que parou, tá vendo aí? Há um varão batendo continência pra mim e pra... Marta e Maria mandaram recado dizendo a Jesus, o quê? Lázaro adoeceu, o teu amigo a quem tanto ama Preciso gentilmente de um socorro teu Porém Jesus disse pro mensageiro Vai você primeiro, depois eu tô chegando lá Enquanto isso Marta e Maria esperando E nada de Jesus chegar E de repente houve um alvoroço As duas chorando a se lamentar Porque o importuno aconteceu Lázaro morreu e nada de Jesus chegar Te conto mais aqui Todos chorando e Jesus não chega Embalsamando e Jesus que não chega A despedida e Jesus não chega Pois no esquife Jesus não chega Depois de quatro dias Depois de quatro dias de dor e de agonia É que Jesus resolve chegar no lugar Porém Marta e Maria Sem entender dizia Se tu tivesse aqui meu irmão não morreria Mas Jesus disse Marta com tua voz tão mansa O teu irmão hoje eu farei ressuscitar Porque o milagre eu opero é quando eu quero Remove a pedra Porque não é Allan Kardec que vai chamar Porque o milagre eu opero é quando eu quero Remove a pedra Porque Jesus acabou de chegar Sabe o que ele tá gritando? Eu vou chegar no tempo Não é como vocês pensaram É do meu tempo Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento Eu vou fazer o impossível acontecer E a minha glória ele chove Eu vou fazer milagre Tem milagre Tem milagre Tem milagre Tem milagre de Deus aqui Tem milagre de Deus aqui Ele tá cheio Tem milagre de Deus aqui Escute isso aqui O principal convidado Não chegou aqui de carro Nem de barco ou de avião Não veio de condução O principal convidado Veio a manto do alto Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou E já multiplicou Isso agora Já tem três vasos ligados Já tem três vasos de marcha ligados O marão vai guerrear Ele vai guerrear Ele vai Sabe aqui Sabe aqui Sabe aqui Sabe aqui Já Vem cá Renan Para da frente do Renan sim Na frente do Renan Eu vou parar Eu vou parar O olho grande Eu vou parar Tá parando Tá parando Eu vou parar Vou parar Vou parar Vou parar Vou parar Ele vai parar Ele tá parando Ele tá parando Eu vou parar Já parou Ele vai parar Ele vai parar Tá parando Tá parando Tá parando Tá parando Tá parando, tá parando, tá parando, tá parando Eu vou parar Esse valeu, vai pra Rêbia Tá calando, quer vindo agora Alguém não quer, mas quem quer é só eu Alguém não vai, mas Ó, por gentileza Segure na mão de alguém que tá do teu lado aí Isso, segura na mão, mas segura ligado Ai, um vaso ligado com desligado vai dar curto aqui, Natan O barão tá guerreando Alguém não quer, mas quem quer é Deus Alguém não vai, mas quem vai é Deus Olha, lutaram contra Fizeram de tudo Mas eu entro na tua frente Mas eu entro na tua frente Olha lá, tá pegando, tá pegando Tá pegando, tá pegando Ele vai guerrear Ele vai guerrear Ele vai guerrear Ele vai guerrear Importa que ele cresça Que ele apareça Aqui tudo é dele Esse é o meu lugar Não sou celebridade Quer brilhar que é ele Então pode passar Para se guerrear Para se guerrear Tem comando Na terra Tem comando Tem comando Tem comando Eu vou te guardar Pra você não cair Vou te guardar Pra não te macho É de verdade O varão vai passar Esse laço vai cortar O varão que peleja O varão que peleja O varão que peleja Esse varão vai guerrear Pode mandar papai Pode mandar agora Eu quero me envolver Eu quero mergulhar No manto de tabanhas Pode mandar Pode mandar Pode mandar Papai Manda 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 Avisa para o canse Que eu estou chegando Avisa para o fofoteiro Eu estou trabalhando Avisa para o linguarudo A USL está prosperando Está crescendo Está crescendo Está crescendo E�iça para os bu